Hey you guys! How are you doing today? Are you alright? Are you happy? Are you fine? Yeah, I'm so happy too! O tema de hoje, nós vamos ver sobre musical instruments, instrumentos musicais. Nós vamos abordar em sala de aula também. Eu vou compartilhar a imagem e vou mostrar pra vocês alguns musical instruments. São bem bacanas, talvez alguns deles vocês tenham até em casa, tá bom? Let's see! Ok! The first one is the drums. Isso! Bateria, né? Completa ela. Em inglês, nós chamamos drums. Repeat with me, drums. Ok, very good! E aqui nós temos um instrumento bem comum que várias pessoas têm em casa, que é o guitar. Yes, guitar. Repeat, guitar. Maracas. 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 E esse instrument, muito comum também, se chama maracas. Repeat, maracas. Maracas. Very good, guys. Very good, guys. Muito bem, galerinha. E você, tem algum musical instrument em casa? Você sabe tocar algum musical instrument? Se você souber ou se você tiver algum musical instrument em casa, manda pra mim uma foto, apresenta o seu musical instrument pra mim, tá bom? Eu vou adorar ver. See you on the next video. Bye, bye!